Fugia da cruz de Cristo Pedro fugia da cruz de Cristo Acorda você que dorme, que está descendo a ladeira para o inferno E quando ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus não entra em você Está esconjurando, falando que não sabe Sabe que está condenando a sua alma para o inferno Está descendo a ladeira para o inferno Na idolatria, na prostituição, na pôr ligação, no adultério Aí faz o pelo sinal da cruz, quando passa, ouvindo a palavra de Deus Essa palavra é genuína e pura Não é minha, é de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo Acorda você que dorme Vai descer com a Maria, vai descer com a Aparecida Vai descer com Allan Kardec para o inferno E está aí, escarnecendo a palavra de Deus Acorda E Jesus dizendo para aquele mancebo Vende tudo o que tem Se eu fosse você, eu calava tua boca, Satanás, do inferno Cala tua boca Desce a ladeira para o inferno E cala tua boca, em nome de Jesus Trabalhar é o trabalho todos os dias Assim como meu pai trabalha Aleluia Glória a Deus Bata em retirada, Satanás Bata em retirada, Satanás Bata em retirada, Satanás Bata em retirada, Satanás E Jesus dizendo assim Todas essas coisas tem observado Desde a minha mocidade E quando Jesus ouviu isso, disse Ainda tem falta de alguma coisa Vende tudo quanto tens E reparte pelos pobres E terás um tesouro no céu Vem e segue-me Mas ouvindo isso Ele ficou muito triste Porque era muito rico E Jesus Vendo que ele tinha muito Ficou muito triste E disse Quão difícil Por causa do dia do seu furor Ardente furor Por causa do seu dia Olha o mundo em dores Dores de parto Olha o mundo com dores de parto Cada um será como a gazela que foge Cada um vai ser como a gazela que foge Vai ser quem correndo para todo lado Vai ser entólatra correndo para todo lado Gazela Viado correndo para todo lado Ai, a Deus de Jesus E agora? Vai estar correndo para todo lado Vai estar correndo para todo Falando? Falando dos viados Falando dos gays e pobre cabrabo A gazela vai correr para um lado para o outro Como o rebanho que ninguém recolhe Cada um voltará para o seu povo Cada um fugirá para a sua terra Essa é a ira de Deus Essa é a ira ardente, ira de Deus Cala tua boca, Satanás, o inferno Repreendi ele, em nome de Jesus Você aprendeu com quem? Com o padre? Para com o Senhor Aprendeu com o padre? E aos outros? É o Senhor Adeus Lucas capítulo 21 Jesus falou assim, ó Já aprendeu com o padre? Xingar os outros? Eu estou querendo ir, irmão Abre os dois, eu estou com grava Deus vai destruir os pecadores Da face da terra E a palavra de Deus fala em Apocalipse Lucas capítulo 21 Jesus falou assim, no versículo 7 Perguntar o mestre Quando sucederá isso? Qual o sinal haverá Quando as coisas tiverem para se cumprir? Glória a Deus, aleluia As coisas tiverem para se cumprir Respondeu ele Vê de não sejais enganados Porque muitos virão em meu nome Dizendo eu sou E também chegou a hora Não se gais Ele falou assim, ó Antes daquela ardente ira Vai vir muitos falsos profetas Para pregar mentira para o povo Vão enganar o povo Vão destruir a alma das pessoas O próprio Jesus falou São princípios das dores E as pessoas não estão acreditando Quando ouvir falar de guerras Revoluções Não vos assusteis Porque é necessário que primeiro aconteça essas coisas Mas o fim não será logo Houve de guerras Humores de guerras Se o primeiro acontece Não será o fim Jesus diz Levantarão nação contra nação Reino contra reino Haverá grandes terremotos Epidemias Fome Em vários lugares O diabo sabe que o tempo está acabando O diabo sabe que o tempo dele é curto O diabo sabe que Jesus está voltando E o papel do diabo é levar milhões para o inferno Usando os falsos profetas E a Bíblia fala que vai haver guerras Terremotos em vários lugares Tudo isso é o princípio das dores Tudo isso é o princípio das dores Antes de todas essas coisas Lançarão mão de vós Vão ser perseguidos Entregarão nas sinagogas No cárcere Levando a presença de reis e governadores Por causa do meu nome Tudo isso acontecerá para que tenham testemunho O próprio Jesus falou no fim dos tempos Não vão suportar ouvir a verdade Terão coceira nos ouvidos Recusarão dar ouvidos a palavra de Deus No que está escrito nas escrituras E aí vão atrasar de bestas Conforme os seus próprios prazeres Jesus falou assim Sem vão ser perseguidos Vocês vão ser mortos Tudo por causa do meu nome Tudo por causa do meu nome Jesus está anotando tudo Jesus está anotando tudo Jesus está colocando na eternidade Tudo isso no fim dos tempos E todo mundo vai dar conta De cada um segundo as suas obras De Deus não se zomba Aquilo que o homem planta Ele vai colher Aleluia De Deus não se zomba Aquilo que o homem planta Ele vai colher A ira de Deus está na terra Guerras, fome, terremotos Doenças, fausas O que está acontecendo São o princípio das dores Labradores maus Os labradores maus Estão na terra ainda Não preguem Não fale a verdade Respeita a religião Os labradores maus Vou entregar a vocês Para ser presos e mortos Tudo por causa do meu nome Aleluia Assentai, pois, em vosso coração De não preocupar que a bem de responder Porque eu darei a boca Sabedoria E não poderão resistir Em contradizer Todos que se opuseram Sereis entregues Até a vossos pais Irmãos Parentes Amigos Matarão Dentre vós Todos serão odiados Todos serão odiados Por causa do meu nome Os lambedor de gesto Estão nervosos Os lambedor de gesto Estão nervosos O próprio Jesus disse Vai ser odiado Por todas as nações Vai ser odiado Por todas as nações Tudo por causa do meu nome Você está odiando Jesus Você está passando Por cima da palavra de Deus Por isso que a ira de Deus Está sobre a terra A ira de Deus Está sobre a terra Deus está cansado De tanta incólatra De tanto macumêro E feiticeiro na terra Senhor, aleluia Você tem que pregar, irmão? Vem cá Aproveita, calor, vai Olha lá Que lindo Que louvado seja o nome de Jesus Deus não falou outra coisa Ele falou que tudo isso seria verdade Aquele que pregasse a sua palavra Ia ser perseguido Ia ser xingado Ia ser humilhado Todos movidos pelo diabo E fariam esse tipo de coisa Sentiríamos na pele Aquilo que eles fizeram Com os verdadeiros cristãos lá atrás Os verdadeiros cristãos Da verdadeira igreja lá atrás Foi lançado lá nos Lá nos Coliseu de Roma Para ser devorado pelos leões É por isso que essa palavra aqui Hoje vive Aqui hoje, ó Da mesma forma fizeram lá atrás Lançaram os cristãos No Coliseu de Roma Para ser devorado pelos leões Pelos labradores maus Pelos homens perversos daquela época Fizeram a mesma coisa Com todos os apóstolos Mataram Cortaram a cabeça Desseparam Mataram Amarretada Rasgados ao meio Queimados no fogo Fizeram a mesma coisa Então Para mim isso não é surpresa É como está escrito aqui Segundo aos Coríntios capítulo 4 O diabo Cegou o entendimento dos incrédulos Para que eles não dão Não deem valor Para a verdadeira palavra de Deus O diabo Ele cegou o entendimento Dos incrédulos Agora onde eles aprenderam Os palavreados Eu não sei Eu não sei com quem Eles aprenderam Você sabe por que? Que um dia eu também fui católico E lá na igreja Eu não aprendi a mostrar O dedo do meio Para os outros Não aprendi a xingar a mãe De ninguém lá na católica Eu um dia fui católico Hoje eu aceitei Jesus Aleluia Aquele que está em Cristo Como a criatura é As coisas velhas se passaram Eis que tudo se fez novo E eu fico perguntando Eu fiz o catecismo Da igreja católica Mas eu aprendi Até o demor do Senhor Eu aprendi Até o demor a Deus Aprendi lá em Êxodo capítulo 20 Que imagem de escultura É abominação aos olhos do Senhor Eu aprendi que lá Maria não é digna de adoração Muito menos na parecida Lá eu aprendi Em Êxodo capítulo 20 Por que vocês não leem a Bíblia? Aonde vocês aprendem? Com quem que você aprendeu A xingar a mãe dos outros? Você aprendeu com Maria lá atrás Lá no Velho Testamento? Maria ensinou você A xingar a mãe dos outros? Quem que foi o seu educador? Seu pai aprendeu aonde? A educação que você tem hoje Pelos frutos o conhecereis Não se produz Árvore proó Não se produz mal fruto Você está envergonhando o seu pai Você está envergonhando a sua mãe Porque você não tem educação Que educação você respondeu? Está ficando velho Está ficando podre Cada dia mais podre E não aprende a educação com os outros A palavra de Deus é viva e clara Meu amigo Todos aqueles que não andam no caminho do Senhor Vai queimar no lago de fogo e chofre Vai queimar as idôlatras Vai queimar os adultos Vai queimar todos aqueles que não respeitam A palavra de Deus Lá no inferno vai estar cheio de gente Apontando o dedo Mostrando o pau Chamando os outros pro pau Chamando os outros pra briga Lá no inferno eu quero ver você Apertar qual o botão Lá no inferno eu quero ver você Mostrar o pau pra quem? Vai bater em quem lá no inferno? Você vai bater lá no diabo? Vai bater lá no diabo? Eu quero ver você lá no inferno Xingar a mãe dos outros Eu quero ver você lá no inferno Xingar a mãe dos outros Ameaçar o diabo Ameaça o diabo lá Vai lá jogar truco no inferno Vai ver se você vai achar Sua cachaçinha lá Vai ver se você vai achar O seu companheiro de trucada Vai ver se lá no inferno Você vai achar Vai ver se lá no inferno Você vai achar Eu quero saber se você vai conseguir Chegar a fazer o que você está fazendo Lá no inferno Seu covarde Os covardes Serão lançados Lá no fogo e enxofre Todos aqueles que se levantam Contra o Senhor Jesus Se levantam contra a palavra de Deus Se levantam contra a verdade Eu quero ver Que botão que você vai apertar lá Eu quero ver A palavra de Deus diz aqui A palavra do Senhor diz aqui Jesus dizendo O meu pai trabalha Eu também trabalho até hoje O meu pai trabalha Se não fosse por ele Não estaríamos aqui Hoje levando a palavra de Deus Em nome de Jesus Porque Jesus ele diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vai ao pai Não ser por mim Não é por Maria Não é por Aparecida Não é por São João Não é por São Pedro Não é por Expedito Não é por ninguém É por Jesus Cristo Aleluia Aleluia Glória a Deus Pode virar piruleta Plantar bananeira Pegar o pau Botar o dedo no meio Ficar bravo Pode fazer o que for Jesus é a salvação Somente ele Amado Glória a Deus Não tem outro caminho Outro caminho É o inferno Existem somente dois caminhos Caminho do Deus O caminho do diabo Jesus ele diz aqui Aquele que Não Não conhece essa palavra Não conhece o evangelho Não segue o evangelho de Cristo Para os que perecem Para os que estão perecendo Eles estão sendo enganados Todos eles estão perecendo Vão perecendo as trevas do inferno Porque não querem saber Da palavra de Jesus Quando falam da palavra de Jesus Se revoltam O homossexual vai ser lançado Lago de fogo e enxofre E você também Que é o ativão aí Vai ser lançado Lago de fogo e enxofre também Então acorda você que está dormindo Acorda você que está dormindo Está gringado por quê? Louvado seja o nome de Jesus Tio Mirim Sai daí Em nome de Jesus Acorda você que dorme Em nome de Jesus Sai daí Tio Mirim Em nome de Jesus Acorda você que está dormindo Olha o olho do menino Apocalipse Capítulo 3 Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Palavra do Senhor diz aqui A igreja de Laodiceia Essa é a igreja de Laodiceia Que nós vemos hoje Já ligaram para a polícia Porque a polícia está rodando Lá outra viatura Assim declaro o amém Testemunha fiel e verdadeira Soberano da criação de Deus Conheça as tuas obras Sei que não és frio nem quente Lente fosse frio ou quente Por esse motivo Porque és morno Não é frio nem quente Estou a ponto de vomitar Da minha boca Nesse povo que não é frio nem quente É um povo Que deixa Deus doente É um povo que faz A barriga de Deus Sentir ânsia de vômito A ponto de vomitar para fora É um povo que ouve A palavra de Deus E Deus sente vômito Ânsia de vômito Tudo Jesus seria um derrotado Jesus seria um derrotado Aos olhos dessas igrejas Jesus seria um derrotado Um fracassado Ele não seria Então você olha hoje As igrejas Estariam derrotadas Fracassadas Jesus teria fracassado Vamos ver Vou ligar Amém . . . . . . . . . Rapaz, toda vez isso. Ah, porque o outro liga, porque o outro liga, porque isso aqui. Se fosse o outro liga para ninguém, você não iria ligar. Se fosse um drogado aqui. Uma vez o cara bem cresce, o cara bem cresce, o orador levantou e bateu no cara. Aí não vem. Meu, é toda vez isso. Você acha que a cidade ama Jesus? E toda vez, alívio, o cara, alívio, eu não vou. Se fosse um bater no tambor aqui na madrugada, você veio aqui, nem aqui na madrugada. Você veio tanto para cometer. Entendeu? O milagre fechou. A mão de Deus pesou já. Ligava o som, cara. O som no último, mas no último. No último. Eu estava um dia, eu vi aqui, o ruído aqui. Pô, rapaz, dá para alto. Aí vem falar, ah não, mas é porque não é, irmão. Não é ficar de som, não é ficar da palavra. O povo não gosta. O povo está no homossexual, o povo está lá, não quer. Aí quando você fala, vou se converter, não quer. Irmão, quando liga lá no Inaraçatuba, Inaraçatuba, hein. Ah, não é só eu prego lá, lá, direto, gente, pregando. Irmão, abaixa. Não, mas eu abaixo. Entendeu? Porque se for ligado, eu não sei para o trabalho e a obra que Deus vai cobrar, irmão. Deus não cobre. O guarda lá na Inaraçatuba que ia para cima, eu não xingava, batia, já apanhei, os outros apanhou. Perdeu o trabalho. Rapaz. Rapaz. Ele vem empurrar, gente, entendeu? Até que o juiz chegou e falou que ele tem direito. Como todo mundo tem, como o político tem aqui direito, vem aqui fazer propaganda, tem direito. Os caras ficam aí o dia inteiro aí, ó, coçando aí, ó, o dia inteiro. O dia inteiro, os caras. Aí ele fica lá, porque fica fumando charuta aí, conversando com o diabo. Vai tomar, 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 vai tomar. Mas, 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 eu já mostrei leigo os caras aqui, já mostrei leigo, já mostrei nenhum. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Versículo 36 Que passarás os céus, passarás a terra, porém as palavras dele jamais é de passar. Tudo que está escrito nesse livro vai se cumprir. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, ó, todo mundo tem o direito de ficar na terra, você tem o direito do seu. Não pode pagar dinheiro, não pode pagar dinheiro, não pode pagar dinheiro, nada que se escuta. Nós estamos com a tonelha de uso. Você está ofendendo a vitimonia, rapaz. Apeca a sua palavra, a gente é só, e ninguém vai achar a impulsão. Não vai gerar, você pode gerar. A verdadeira palavra é uma moda, as pessoas não gostam. Pode chamar, pode chamar, pode chamar. Depois da morte, depois da morte, aí tem um acerto, aí é com certeza de conta. Mas não é eu, é a Bíblia, se eu leio aqui, se eu leio aqui que a palavra condena em má estrutura, eu não posso fazer nada. Você tem de reserva, você tem de reserva, você tem de reserva, você tem de reserva, você tem de reserva. Não pode chegar na sua casa, não, não pode chegar na sua mãe. Não pode chegar na sua mãe, não pode chegar na sua mãe. Mas, amor, Jesus morreu na mão do Império Romano. A igreja católica matou um milhão de cristãos, irmão. Procura na história, você tem de ver história. A igreja católica não se ficou sem. Eu não estou com falta de educação. Eu estou com falta de educação. Só com o mesmo direito que você tem de proteção, tem o direito de pegar. Depois da morte, aí nós vamos ver, depois da morte, quando morrer, aí não vão ter desculpa. Vai julgar. Vai julgar. Vai julgar. Vai julgar. Vai julgar. Por isso que esse mundo está naquela destruição. Mas depois da morte, se o senhor não quer ouvir, se o senhor não quer ouvir, deixe que os outros querem ouvir. Há, está vendo, ameaçando? Pode trocar mesmo. Portanto, quem está na terra parecida? E 14 ou quem está na terra parecida? Deuteronômio, no capítulo 18. Deuteronômio, no capítulo 18. Estão me ameaçando. Me ameaçando. Porque eu não posso pregar Tá vendo? Se fosse um traficante aqui Ninguém viria Ninguém viria aqui Se fosse um funk aqui Ninguém viria tirar Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? A se converter A se converter Adorador de pau começou Sai que de Jesus tem poder Adorador de imagens, culturas Que o povo não lê Bíblia Chama a Bíblia de besteira Besteira é que os padres fazem Tá enganando Vai pro boteco encher a cara de cachaça Vai encher a cara de cachaça Você nunca fez vergonha A prova que eu bebo aí Conhecereis o caminho E a verdade vos libertará Conhecereis o caminho E a verdade vos libertará Conhecereis o caminho A prova que eu tô vendo aí A prova Vai ó Vai pra lá Vai pra lá você rapaz Você não sabe nem o que você tá falando Jesus é o caminho A verdade e a vida Normal as pessoas odiarem a palavra Normal Se fosse um funk aqui Ninguém liga Que chama a polícia Aproveita Mata como os padres fazem Meteram na fogueira Faz isso Como os padres fazem Católico é normal Matar cristão É normal o católico matar cristão Matou na inquisição Cheio de demoniados Cheio de demoniados Cheio de demoniados Ignorante Ignorante que acredita O estado de barro Eu sou o caminho Ele falou A verdade e a vida O povo acredita Na mentira Acredita nos padres Menos nos pastores Vamos acreditar em lindas Histórias inventadas Pra voltar os vidros Como que o povo pode acreditar Que uma estátua Que saiu do rio Pode salvar elas Como Como que você pode acreditar Nessa lenda Acreditar com a estátua Pode sair do rio Pode me curar Pode me salvar Como que o objeto Que eu Mesmo criei Posso Pode me salvar Como Como Recusarão Dar os ouvidos A verdade Se entregarão A fábulas Vão dar os ouvidos A mentira A um engano Todo tipo de demônios Eu sei que você dá o juiz dele Mas Ele fica ofendendo aí A religião dos outros Falando que imagem Não cura ninguém Vamos respeitar isso aí Você pode pregar a palavra E falar o que você quiser Mas não vai ofender A imagem do outro Porque o cara Paga o dízimo Ele A espada corta Uma espada De dois números Quando o cara Paga o dízimo O que você quer O que você quer O que você quer O que você quer O que você está lendo O que você está lendo O evangelho verdadeiro O evangelho verdadeiro É uma ofensa Para esse mundo Que vive no pecado O evangelho verdadeiro É uma ofensa Para esse mundo Que vive no pecado Se o povo Abrisse a Bíblia Se o povo Abrisse a Bíblia Para ler Não daria ouvidos A mentira Maria Então como é que seria O nome da mãe de Jesus Rapino Antônio Não sei lá Por que tem essa Dizem Aí pessoas Recusarão Dar ouvidos A verdade Voltarão A ouvido Tu no entanto Se equilibrado Em todo o suporte Do sofrimento Faz a obra De um evangelista E cumpre o teu ministério Cumpre o teu ministério Ó menino Recusarão Dar ouvidos A verdade Eu tenho conhecimento Aqui no Guarará Por um tempo Quando eu saí Da cachaça Eu estava aqui Ó Recusarão Dar ouvidos A verdade Tá aprendido Em nome de Jesus 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 Nome de Jesus Tem poder O livro da vida O nome de Jesus Tem poder Só o sangue De Jesus Tem poder Glória a Deus Aleluia Aleluia O sangue De Jesus Tem poder Para libertar O homem do pecado Só o sangue De Jesus Só o sangue De Jesus Só o sangue De Jesus É tão safado É um chifrudo Só o sangue De Jesus Tem poder Só o sangue De Jesus Só o sangue De Jesus Só o sangue De Jesus Pra libertar O homem do pecado Filho do Satanás Que irmão Filho do diabo Filho do diabo Não aguenta a palavra do Senhor Filho do diabo Filho do diabo Ele não sabe nem qual é a namorada dele A esposa dele Só o sangue de Jesus tem poder Só o sangue de Jesus tem poder Só o sangue de Jesus Só o sangue Só o sangue de Jesus tem poder Você está aqui no nosso espaço Você veio até aqui Você veio aqui onde está a filmagem Eu vou fechar o que eu quiser Eu tenho o direito de firmar quem eu quiser Então saia daqui Bata e retirada Em nome de Jesus Satanás O sangue de Jesus tem poder Contra os demônios Coitado da vilinha que ele é seu esposo É o povo que tem tolerância É bater porque está pregando As obeiras ouvem a sua voz E segue As obeiras ouvem a sua voz As obeiras ouvem a sua voz Isso ó Isso é catolicismo romano Manda matar crente Manda processar crente Coloque em fogueira 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 Quem é esse homem? Eu vou lá na parecida mesmo Eu não vou xingar ninguém lá não Eu não xingue lá Eu estava xingando até agora Todos quantos vieram Ante mim são ladrões Exaltadores Só Jesus é o Senhor Só Jesus é o Senhor Só Jesus é o Senhor Não é Maria nem é parecida Só Jesus é o Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Diabo está rodioso Irmãos Falou que eu sou igual a vocês Glória a Deus Ai não pode pregar Ai não pode pregar Não prega a verdade Não prega a verdade Não prega a verdade Ai prega a mentira pra mim Que eu quero ouvir a mentira Ai eu quero ouvir Que a estátua me salva Ai eu quero ouvir A palavra de Deus diz Todos aqueles Que fizeram a imagem e escultura Serão confundidos Todos aqueles Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eles estão sendo usados Vamos continuar Pregando contra os roubos demoradores Isso é o povo que quer da tolerância Quer brigar Quer xingar Quer matar Fala que tem Deus Mas tem a boca suja Fala que tem Deus Mas a boca suja É o povo da tolerância Se você não pregar o amor Vamos te matar Tá Se não pregar o amor Vamos te degolar Vamos te processar Vamos empurrar Mas aqui Nós já fomos da prefeitura Conversando com o prefeito Com a sua vez E ele falando Que ele não tem o direito De pregar Grava você Eu não sou fiscal da prefeitura Agora podemos xingar Nossa senhora Amor de Jesus Xingar Falar o que é Xinga sim Pode pregar pra todo mundo aí Que xinga Fala a verdade pro rapaz Tá gravado Ué Chico Todo dia não está Com a sua vez Você está aí da direita Se eu chegar Acrediu Não Eu não acredito Eu só falei Eu só falei Eu só falei Eu vou lá Eu vou lá Eu vou empurrar Agora se eu bater em você Tudo bem Eu só empurrei Mas é só você Que está Todo mundo aí O culto O culto evangélico Ou de qualquer religião Ele é Ele é Preciso por lei O senhor não pode Interromper Eu não posso Interromper Tanto é que eu chamei ele E ele que veio Atender a gente Eu não posso Interromper Agora ele fica Ele xinga Ele xinga Ele xinga Ele xinga Ele xinga Não meu amigo Você tem que Recomendado o direito Cada um Se eu quiser ser um viado Se eu quiser Se eu quiser Eu tenho o direito Não tem um Você xinga aí Ô Apenas as pessoas Você tem que respeitar Quer dizer que você Que vai xingar A Maria Sua mãe E eu Você xinga Todo dia A Maria está morta Maria está morta Agora você pega E vai na telegacia E ele que pode Agora o último Não é dinheiro Que você chegar Não Não Ele pegou até a palma Pegaram em palma Semana passada Para pegar as linhas Aqui em palma Não, até em palma Respeita Jesus rapaz Ele morreu na cruz do Calvário Que foi Jesus rapaz Respeita Jesus rapaz Tem que respeitar Jesus que morreu na cruz rapaz Agora você tem que pegar Louvado seja Deus irmãos Glória a Deus Aleluia Deus é bom Deus é bom E aí Não é Vamos lá E aí Temos que pegar a Palavra Verdadeira. A Palavra Verdadeira, é a Bíblia, a gente não vai esquecer, a gente foi mandado pregar. Salvação é a verdade. A Palavra Verdadeira, é a Palavra Verdadeira. A Palavra Verdadeira, é a Palavra Verdadeira. Jesus não esqueceu, a gente não vai esquecer. A gente vai continuar pregando, que a gente foi enviado para pregar e pronto, acabou. A Palavra Verdadeira, é o Palavra Verdadeira. A Palavra Verdadeira, é a Palavra Verdadeira. A Palavra Verdadeira, é a Palavra Verdadeira. A gente não vai atrapalhar, se ele vir fazer conta, a gente não vai atrapalhar. Isso aí a gente não quer ouvir a dificuldade. Sim, precisamos. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Oh, glória. Continua brigando, irmão.